E aí galera, o vídeo de hoje é mais um compilado de vídeos aqui do canal. Dessa vez reunimos 4 DIYs de volta às aulas para você ter um material super estiloso e personalizado. Se você gostou da ideia, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nós iremos fazer vários vídeos de volta às aulas aqui no canal, mas nós queremos saber de você qual tema ou tipo de material escolar você quer que a gente ensine. Escreva aqui nos comentários para a gente saber. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL